Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! O vídeo de hoje está fantástico, com modelos incríveis que eu tenho certeza que vocês irão gostar e se você já gosta desse tipo de vídeo vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal corra e se inscreva que eu estarei aqui esperando vocês com todo o carinho do mundo, ok? Os modelos de hoje estão impecáveis, são modelos lindíssimos, mega elegantes e sofisticados, modelos que podem ser usados em qualquer ocasião especial ou eventos, cores lindíssimas, estampas deslumbrantes, eu tenho certeza que algum desses modelos você irá se identificar. Se você for novo ou nova aqui no canal, eu te convido com muito carinho a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, pois postamos vídeos diários com looks lindíssimos e atualizados todos os dias com carinho aqui para vocês. E aí meninas, gostaram dos lindos looks de hoje? Espero muito que sim! Deixe aqui abaixo nos comentários, por gentileza, a sua opinião sobre o vídeo de hoje ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal ou então deixe aquele emoji carinhoso só para me saber o que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram a sua marquinha especial. Gostaria de agradecer do fundo do coração o carinho de cada uma de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito linda e especial. Beijos no coração!